E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Começando o nosso vídeo de hoje. O vídeo sobre criptos. Vamos modificar um pouco a nossa interação com vocês, apresentando então os vídeos de criptomoedas sendo feitos sempre no sábado de tarde, neste período que a gente está agora vivenciando. São sábado dia 8 de junho de 2024, são 4 horas da tarde, quando eu vou olhar o mercado de criptos e vou colocar as coisas que estão acontecendo neste momento para vocês que estão nos acompanhando. Obviamente que aqui nós vamos mostrar como eu estou olhando e como eu estou entendendo, não necessariamente verdades absolutas, porque a gente sabe que ninguém é dono da verdade completamente. Então nós vamos aqui olhar imediatamente isso. O meu nome é Alexandre Volva, que também é conhecido como Stormer, eu perco no mercado desde 1998, de formação eu sou médico cirurgião e estou apenas no mercado, me aposentei da cirurgia plástica em 2008 e hoje sou trader profissional e opero disso e vivo disso durante todo esse período. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu estou vendo BTC, criptos e o que está acontecendo no mundo. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que tentar entender o que aconteceu com as criptos que deram uma recuada importante nas últimas horas. Essa recuada importante vem em linha com o fato de que o mercado não gostou muito do payroll que saiu ontem. O payroll que saiu ontem foi um payroll que mostra que o mercado, a economia americana segue muito forte ainda, sem sinais de recessão, sem sinais de desemprego e automaticamente sem sinais de contenção da inflação que eles têm neste momento e, portanto, dificultando a possibilidade do FED reduzir os juros. Se o FED não reduz os juros, começa a faltar um pouco de dinheiro, teoricamente, para que as criptos consigam subir. Observe que nesse momento, quando a gente estava aqui nesta região, nós estávamos com uma taxa de juros próxima de zero no mundo, falando de taxa de juros americana, e agora estamos com uma taxa de juros de 5 e nós estamos no mesmo nível, indicando, basicamente, que se essa taxa de juros recuar, as criptos podem dar uma pancada para cima porque isso automaticamente traria mais dinheiro, mais dólares para o universo de cripto, dinheiro que estaria saindo da renda fixa americana e dos bons americanos e vindo para o universo de criptos. Bom, ao mesmo tempo, a gente tem as ETFs também sendo aprovadas, as ETFs de BTC e de Ethereum já foram aprovadas, ainda falta a de Solana. Bom, de qualquer maneira, isso é dinheiro que está entrando, mas neste momento, houve uma notícia de curtíssimo prazo de que o dinheiro não vai entrar agora. Isso causou um certo incômodo dentro do mercado, ainda assim, não o suficiente para mudar a tendência. A gente olha que BTC segue trabalhando dentro de um retângulo maior e um retângulo menor. Este aqui é o retângulo maior, já colocado, e dentro desse retângulo maior, nós podemos, inclusive, desenhar e construir o que seria a linha mediana deste retângulo. E por que a linha média, ou, digamos assim, a metade deste retângulo em si, ele é importante para a gente? Porque os aumentos de metade do retângulo acabam funcionando como zona de imã de atração, os preços ficam trabalhando em volta desta região que aqui encontra-se. Aqui servindo como resistência em determinados momentos, suporte em outros momentos. Nós temos, então, esta região em torno de 64.8790 dólares. Essa é uma região extremamente importante para o BTC neste momento. O BTC, então, trabalha agora com compradores defendendo esta região que eu acabei de mencionar, região de 66 mil dólares, e temos vendedores defendendo a região de 72 mil dólares. Dificuldades de passar desse nível têm acontecido, mas a gente sabe que os compradores procuram proteger esta região. No 240 minutos, nos últimos dias, considerando que nós estamos de lado, nós literalmente conseguimos ver, basicamente, que o estocástico lento, como oscilador, em todos os ativos que operam de lado, acaba encontrando bons pontos de compras e bons pontos de saída de posição. Então, aqui é para estar saindo, realizando, e aqui é para estar comprando ou procurando por sinais de compra. Neste momento, começamos a aproximar de zonas plausíveis se pensar até em compras, já que dentro dos 240 minutos, a gente tinha esta região de topos aqui, que depois virou fundo, e que agora é a média ao mal de 80, e que agora nós estamos com o estocástico lento sobrevendido. Então, olhando graficamente falando, eu tenho uma possível compra de BTC na ruptura desta máxima que aqui encontra-se, que está em 69.640 dólares. O meu stop, ele fica onde? O meu stop deve ficar abaixo de 68.330. Eu usaria um filtro aqui, um filtro de 27% dessa amplitude, para deixar o stop um pouco mais seguro, abaixo do nível de 68 mil dólares. Então, o meu stop aqui ficaria em 67.990 dólares, seria o nível de stop. E o meu alvo é, o meu objetivo principal, seria BTC voltando para o topo em 72 mil, e tocando essa região que aqui encontra-se. É isso que eu vejo do ponto de vista de gráfico de 240 minutos, e do ponto de vista de gráfico diário. Ethereum? Ethereum não deve ir para lugar nenhum. Honestamente falando, Ethereum teve o seu ETF liberado há poucos dias, o que significa que os gestores estão ainda no processo de acumular Ethereum. Ethereum, os gestores ainda estão comprando Ethereum, os gestores ainda querem fazer isso sem deixar que Ethereum suba muito. Então, eles compram, vendem, compram, vendem, compram, vendem, compram, vendem, compram, vendem, e estabelecem esta zona de acumulação que vocês estão vendo aqui. Neste momento, não é um aumento direcional para o Ethereum, ele está em cima de uma zona que está sendo assumida a posições de compra, com stops relativamente curtos, abaixo de R$3.480, e alvo para realizar parcial em R$3.961. É isso que os gestores estão fazendo e acumulando Ethereum neste instante. No gráfico semanal, a tendência ainda é de alta, no gráfico diário, a tendência já é de lado, já temos dois topos no mesmo nível, já temos dois fundos no mesmo nível, estamos de tendência de lado no gráfico diário de Ethereum. No 240 minutos, estamos próximos de a menor possível comprinha, sim, mesmo sistema do BTC, estamos no suporte, no caso, dentro sobre vendido, isso tudo entrega. A gente percebe que, no gráfico do Ethereum contra BTC, Ethereum está apanhando, Ethereum está apanhando. A Ethereum apanha, apanha mais do que boi em horta, a gente vê Ethereum trabalhando numa tendência, que é uma tendência de baixa, no gráfico semanal ela fica mais clara, ela fica mais nítida, são topos e fundos descendentes, e por enquanto, Ethereum, sim, está sendo amassado pelo BTC. O objetivo de Ethereum contra BTC, seria voltar para a abertura desta barra enorme, em 0,04644. Esse é o objetivo, dentro da tendência de baixa, a gente formou um 1,2,3 de venda, que é um topo, esse topo numa tendência de baixa, a perda desta mínima, amanhã, no domingo, vai abrir mais sinal de venda para voltar para esta região aqui, Ethereum contra BTC. Muito bem. Vamos ver a Solana. Solana, que é uma das mais importantes criptos que existem neste mercado atual. Solana opera numa tendência de alta, deixa eu tirar todos esses estudos, então estamos em tendência de alta ainda, isso nem sequer foi abalado, o stop de qualquer player que ocere para o gráfico semanal está abaixo de 112,94. Quando a gente entra dentro de um gráfico diário, a gente vê que o gráfico diário já faz uma breve sequência de topos e fundos em queda. Então, se por um lado nós tínhamos esta região de topo, topo e topo, que funcionou como fundo aqui na média de maior de 80, por outro lado a gente faz aqui um zigue-zague, discreto, mas é um zigue-zague, que traz os preços até esta região. Olha, a forma como eu leio, tá, é que isso aqui foi literalmente uma busca de liquidez, esta sombra inferior aqui, os institucionais forçaram para estopar os players, o varejo, para que então a gente consiga movimentar-as para cima. Mas é óbvio que isso só vai ser verdade se a gente voltar e conseguir fechar acima de 161,57. Se a gente fizer isso, isso vai estar me provando que foi apenas um teste e automaticamente eu teria que pensar em compras. Portanto, a ruptura de 164,21 me traz como comprador em Solana com o meu stop ficando abaixo de 152,50 e o meu alvo sendo, no mínimo, esta região que encontra-se aqui em cima, 200 dólares. Então essa é a movimentação que eu estou vendo para Solana dentro dos 240 minutos. Eu estou vendo o que a gente fez aqui, isso aqui para mim é busca de liquidez, buscamos liquidez abaixo dessa região de fundo, tentando pegar o stop todo o que comprou daqui para cima. Claro que eu vou ficar muito mais convicto disto quando eu tiver uma única barra de 240 minutos que consiga fechar acima de 161,40. Qualquer barra que consiga fechar isso, para mim, vai estar cutucando e acionando um sinal de compra agressivo em Solana contra dólar. Bom, muita gente frustrada com a FET. A FET vem em uma mesma pegada, é uma tendência de alta, são topos e fundos ascendentes, a gente está vendo isso. Só que a FET, basicamente, ela encontra-se em cima de uma zona de suporte. No gráfico diário, a gente tinha dois retângulos, um retângulo menor, que é este aqui, e um retângulo um pouco mais amplo que este. Nós estamos indo na direção do que seria o toque no suporte retângulo mais amplo, 1,59, 1,60. Estamos sobrevendidos no diário. Dentro de um retângulo, estados sobrevendidos, eles citam ótimas compras. Eu não tenho um sinal de compra ainda no diário, mas o fato é que se o dia terminar assim, hoje, e rompermos amanhã a região de 87, eu tenho a compra. Eu tenho a compra e meu stop fica abaixo em 1,53 e o meu alvo seria, no mínimo, três, duas ou três vezes meu risco para cima. Então, estamos falando de um alvo em 2,70 para buscar aqui uma variação percentual de quase 40% para cima. Só que a gente sabe que tanto a FET, quanto a ADIX, quanto a Ocean, elas estão travadas pela fusão que vai acontecer na semana que vem. E a partir do momento que essa fusão acontecer, aí eu entendo que essas criptos podem andar de uma maneira bem mais solta, bem mais leve e bem mais fluida, digamos assim. Maker vai numa pegada bastante parecida com a FET, até parece que são gráficos parecidos, iguais até, eu diria. O fato é que a Maker andou por um bom tempo aqui, lateralizada. Vejam que ela está fazendo um padrão bastante claro no meu entendimento, que é qual? Ela faz o movimento, ela faz o movimento de rally, depois disso ela lateraliza, depois ela faz um novo rally, depois ela lateraliza, ela faz um novo rally, e agora lateraliza de novo. Ela lateralizou, resistências, 3, 3,244, suportes, 2,333. Veja que o período de lateralização que ela ficou aqui foi de 82 dias, aqui foi de 53 dias, e até o momento, daqui até aqui, a gente tem 57 dias, ou seja, períodos bastante parecidos de lateralização. Neste momento, vender Maker para mim seria dar um tiro no pé, já que eu observo Maker em cima de uma zona de suporte e extremamente sobrevendido. no gráfico semanal, o estocástico lento vem descendo lentamente, aproximando-se também de zona de suporte para entregar um bom movimento que pode oferecer uma oportunidade ímpar de ganhos de talvez 50, 60 ou 80% para cima. Só que eu não tive aí no sinal, não tive um gatilho de compra. Um gatilho de compra seria a ruptura da massa de hoje, amanhã, por exemplo, ou no 240 minutos a gente tem aqui esse movimento de queda acontecendo. Eu não tenho no 240 minutos um, dois, três formados ainda para que eu possa cogitar uma entrada em Maker agora. só que, se Maker cortar acima de 2525, vai ter sido um Spring, como o Wicke dizia, e eu sou obrigado a tomar Maker. Maker não é dos ativos atuais, das criptos atuais a mais forte, pelo contrário, ela está um pouco mais frágil. NIR, por impressionante que pareça, que era uma cripto extremamente forte, NIR deu uma certa engasgada, podemos por assim dizer. eu tinha colocado aqui dentro da NIR um gatilho que era esse aqui, 736, stop 699, yalvo 899, e NIR bateu no meu gatilho e stopou. Bateu no meu gatilho e stopou. Não foi para 899, chegou até 855 e recuou. Bem, ok, então está entendido, entendido o movimento. agora nós estamos trabalhando próximos de uma zona em que os compradores defendem. Vejam que aqui a gente tem a última order block de compra defendida. Tocamos esta região no movimento de desespero causado pelo FED, pelo FED não, pelo Payroll. Estocástico lento bastante sobrevendido, média móvel de 80 dias subindo. Tudo o que eu estou esperando, resumidamente falando, e agora a gente fecha esse dia abaixo da média móvel de 80, é que amanhã a gente consiga fechar acima. Se nós conseguirmos fechar acima, nós estaremos rejeitando a movimentação de perda desse suporte, nós estaremos dizendo para o mercado que não, a gente não aceita e isso seria o motivo para fazer uma pancada. É um sinal bastante parecido com esse daqui, esse dia a gente fecha abaixo da média móvel de 80, o dia seguinte a gente rejeita, dizendo que não tem, nós não vamos aceitar e a mercado daria uma pancada. Então eu estou olhando para a Nia procurando por sinais de compra que no diário nesse não surgiram, dentro do gráfico de 240 minutos também não surgiram e eu vou esperar então a formação de um, 1, 2, 3, de preferência um candlezinho branco que me permita então tomar a ruptura dele para que eu possa trabalhar justamente esse movimento. E neste caso daí meu stop ficará onde? Cara, o stop aqui tem que ficar abaixo de 6, no meu entendimento, qualquer stop antes disso é o stop ruim e meu alvo naturalmente duas ou três vezes o meu risco para cima. Seria, inclusive, a região de resistência aqui em 8,40 8,39 seria o alvo para esta movimentação em si dentro da Nier. Link contra a dólar Tether também fez um movimento de recuo um movimento podemos até dizer assim um movimento um pouco mais amplo do que seria o esperado sendo bem franco um movimento idealmente não deveria ter feito um movimento tão amplo assim a gente percebe que o link perde uma zona de suporte que é a mínima da semana passada é bem verdade que sim ainda tem toda essa região aqui o que que me deixa um pouco mais cabreiro com o link e até mesmo com algumas das criptas a possibilidade de nós estarmos formando um ombro cabeçal ombro cabeça ombro se a gente perde esta região a gente poderia voltar para 590 não acho que é o que vai acontecer não parece que seja isso o que vai acontecer ainda assim nós temos que estar atentos ao que o link está mostrando o link não fechou feliz não está fechando feliz essa semana ela está tocando nesse momento uma zona de suporte para que a tendência consiga se manter saudável seria muito importante que entre hoje e amanhã a gente conseguisse romper esta região acionando esse 123 de compra que é um fundo em cima do fundo anterior para que então a gente pudesse comprar link em 16,50 stop em 15,22 alvo mínimo em 19,29 então eu tenho aqui um gatilho em cima de um trap gatilho em 16,44 o stop em 15,09 alvo em 19,48 então essa é a minha forma de olhar isso necessariamente teria que acontecer amanhã não poderia ser depois teria que ser no que é o seguinte para que tenha construído realmente esse 123 e a gente volte para cá então eu vou ficar atento aqui para o link ver se ela vai entregar a possibilidade o estocástico já está bem sobrevendido e o estocástico do semanal virado para cima o que é ótimo agora a gente tem alguns ativos que estão um pouco mais fortes por exemplo a gente tem a Injective Injective deixa eu afastar bem o gráfico aqui Injective anda lateralizado também a mesma pegada de lateralização veja que é uma lateralização bem longa que ela faz aqui 177 dias a lateralização atual da Injective se a gente pode estar daqui até aqui já está em 177 dias no meu entendimento Injective termina esse processo de lateralização que ele estava fazendo aqui nesse momento e ela está terminando e da maneira como eu leio ela está iniciando esse movimento aqui por isso que eu estava muito atento aqui para Injective com esse estocástico dentro aqui e por isso que andei falando e comentando para vocês prestar atenção em Injective e eu acho que Injective iniciou esse movimento eu acho da forma como eu leio dentro do gráfico diário a gente tem aqui uma movimentação de retângulo lateralizado aqui a gente tenta furar esse retângulo com esse movimento aqui esse movimento foi um falso rompimento fake out como o Wyckoff menciona depois a gente desce um andar para baixo se a gente pega a amplitude desse retângulo copia e cola isso para baixo a gente desce para esse próximo retângulo aqui a gente entende que este retângulo ele foi perdido neste ponto mas de fato a gente saiu dessa lateralização já a partir daqui e agora então nós estamos neste momento muito provavelmente querendo romper essa região voltar para cá e talvez até mesmo acelerar eu não gostei da forma como ela fechou ontem e hoje ontem ela não fechou tão fraca quanto a resto do mercado é bem verdade mas ela não está muito, muito, muito muito forte hoje não no 240 minutos ela está fazendo um momento de recuo agora eu gosto deste quendo mas esse movimento dos últimos três quendos aqui ele é desagradável é bem verdade que a gente tem muito comprador que vai defender aqui 27 e vai ter mais comprador defendendo 26,50 essa região em si é zona de suporte dentro do Injective olhando a tendência do gráfico semanal e do diário não teria por que estar preocupado teria que apenas ter um pouco mais de paciência esperar que aconteça esses recursos que esses recursos terminem e que a alta puxe novamente Dogecoin Dogecoin agora vou falar um pouquinho das shitcoins Dogecoin Cara Dogecoin dentro do gráfico de ar está totalmente lateralizado agora já não entrega mais absolutamente nada que possa ser feito ou trabalhado pelo menos nada de inítimo enorme retângulo os compradores defendendo aqui a região de 0,13 vendedores defendendo 0,20 tem vendedor defendendo 0,17 áreas complicadas áreas difíceis não é fácil para Doge sair dessa região e portanto aqui não tem muita coisa a ser feita em Dogecoin neste momento para mim existe sim a possibilidade até de nós recuperarmos um pouco mais chegando aqui perto de 0,13 aqui eu sou um possível comprador de Dogecoin pessoal falando muito sobre NOT NOT contra Tether uma tendência de alta no gráfico de ar sem dúvida alguma top ponto top ponto o fato é que o suporte mais próximo de NOT está longe o suporte mais próximo de NOT encontra-se nesta barra vermelha aqui tem um amplo espaço para acontecer esse movimento dentro de um gráfico 240 minutos a gente começa a se lateralizar e começa a se aproximar da média maior de 80 mais do que isso eu gosto desse candle aqui esse candle aqui no meu entendimento pode ser um candle de exaustão fizemos 1,2,3 de compra rompemos nesse candle e agora a gente passa mais um ciclo de alta com mais um se a gente formar mais um candle branco aqui e romper essa massa vai ser um duplo fundo e aí começa a fazer sentido para a minha possível entrada com o stop relativamente curto na mínima do último fundo e com o alvo lá em 0,026 327 é bem difícil eu fazer qualquer interpretação gráfica e papéis que são em micro centavos mas essa seria a maneira como eu estaria lendo a NOT nesse momento a Jasmine Jasmine muito forte semana inteira deu excelentes trades fazendo um movimento que eu entendo que é a repetição desse movimento para cima e a lenda não atingiu que seria o alvo e o alvo principal ainda encontra-se mais acima ainda em 0,068 no gráfico diário eu acho que tem uma grande possibilidade de termos um movimento de pullback em Jasmine eu não gostei da perda mínima do dia de ontem que a Jasmine fez hoje isso aciona um trap este candle 159 foi uma tentativa do mercado de romper este topo e que foi rejeitada na perda dessa mínima isso abriria espaço para o eventual recuo de Jasmine para 0,28 tecnicamente falando não é bonito esse movimento da Jasmine é um movimento ruim um movimento desagradável eu tenho uma posição em Jasmine nesse momento estou cogitando dar uma reduzida nessa posição acho que vou dar uma reduzida nessa posição para realmente tentar recomprar um pouco mais aqui embaixo seria algo plausível de ser feito dentro da Jasmine então eu poderia vender metade da posição que eu tenho e aí defino uma nova compra quando se aproximar da zona de suporte a zona de suporte que eu tenho aqui nesse momento está em 0 vir para 0,29 186 ali eu pensaria em comprar é óbvio que se aparecer algum sinal de inversão para compra antes disso algum sinal que seja eficiente eu vou tomá-lo não vou ficar esperando até chegar lá embaixo mas se não aparecer eu posso aproveitar esse recuo para comprar essa posição tentar exemplificar um pouco isso neste momento eu tenho Jasmine deixa eu colocar aqui só para vocês verem neste momento eu tenho Jasmine se eu me lembrar a senha ajuda bastante se eu me lembrar a senha ajuda bastante vamos ver se agora vai não foi tá tem que mandar ali para o meu e-mail enquanto eu estou recuperando o meu e-mail aqui aqui então enquanto eu vou recuperando a ideia a ideia seria aqui eu vendo por exemplo 10 quilos aqui que eu tenho carteira e coloco a compra de 11 quilos com o mesmo financeiro eu vou estar tentando capturar esse momento de queda aqui caindo 10% eu consigo comprar um percentual a mais de Jasmine com o mesmo capital que eu havia originalmente empregado no início do trade isso porque basicamente eu vou estar trabalhando comprando mais barato do que eu vendi eu gosto da ideia gosto da ideia lembrando que ela tem alguns riscos qual é o risco o risco é de eu vender e o papel não cair e o papel não recuar e se o papel não recuar eu vou ter que comprar esse papel mais caro então veja que a minha posição aqui está nesse nível aqui eu tenho a posição de 340.775 jesmis eu podia pensar em fazer bom eu podia pensar em vender 100 mil jesmis então se eu vender 6 mil jesmis aqui neste ponto eu vou estar colocando devolvendo isso daria um financeiro de 3.884 dólares pronto faço isso aqui no momento em que isso aqui for acionado 3.884 dólares eu posso calcular essa movimentação de 10% para baixo que é a aproximação dessa zona de suporte aqui e botar uma compra de 11 de 110 mil jesmis a 0,033353 porque se eu colocar ali veja que se eu coloco ali apenas a 100 mil jesmis simplesmente eu vou ter um financeiro de 3.335 e eu na verdade eu estou com 3.885 que vai ser a venda aqui então eu consigo colocar aqui 110 mil veja que se eu colocar 110 mil aqui pronto bem aqui o que que vai acabar o que que vai acabar movimentando assim como diferença tá a diferença dessa situação é que aqui eu tinha 100 mil eu vendi fiquei com 3.837 dólares e daí eu recompro 110 mil aqui embaixo tá também um preço mais em conta gastando esses 3.837 dólares e com isso eu continuo com a mesma quantidade de dinheiro mas eu tenho mais jesmis na minha carteira é uma possibilidade tá não é algo que eu venho a fazer muitas e muitas vezes não não é algo mas num sinal como este que jesmis está oferecendo um sinal possível de correção talvez fosse talvez fizesse sentido mas não vou fazer eu não vou fazer isso cara não vou fazer porque basicamente no gráfico de 240 minutos a Jasmine não tá me dando sinal de venda gráfico de 240 minutos a Jasmine tá me dando sinal de compra compra dentro de uma tenência de alta porque tu dizia essa história bom a gente consegue desenhar isso aqui olha olha esse canal de alta aqui do 240 minutos não é um canal de alta é um canal de alta olha essa movimentação aqui isso aqui não é um 23 de compra 26 de compra estocástico ele não tá sobrevendido tá sobrevendido eu não tinha uma abertura aqui e um fundo aqui que foram violinados por essa barra número 4 sim tive então isso aqui não é um trap é a gente não rompeu esse trap pra cima rompemos aqui eu tenho uma compra em Jasmine stop abaixo desse ponto aqui e meu alvo no mínimo é voltar pra cá como eu tô em tendência de alta no semanal e como eu tô em tendência de alta no diário faz sentido pra gente procurar por ponta de compra no time frame que é o que a gente tá vendo nesse momento na Jasmine gala 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 nesse momento eu já me desfiz de grande parte nas posições de gala já não tenho praticamente mais nada aqui eu tenho só um resíduozinho em gala como a gente tá vendo pra mim gala está nesse momento tocando uma zona de suporte que é dada pro topo anterior estocástico lento sobrevendido no semanal eu entro no diário você vê um enorme retângulo com provavelmente institucionais acumulando ativo nessa região tentando forçar a perda de suporte acionar os stops de todos os comprados daqui pra cima pra que eles possam então fazer o mesmo modelo de spring e buscar essa região aqui então gala muito parecida com maker muito parecida com fete muito parecida com outras criptos está forçando um suporte na tentativa de estopar os pês que estão ali presentes pra que então possa puxar mais um ciclo de alta importante e a ave por sua vez no gráfico semanal está realmente mais frágil não é mais uma tendência de alta a ave agora opera dentro de uma tendência bastante desagradável que recebe o nome de diamante cara esse é um dos padrões mais difíceis de serem trabalhados ele é difícil ele é complexo ele tem topos ascendentes depois ele passa a ter topos descendentes ele tem fundos descendentes depois ele passa a ter fundos ascendentes quando eu vejo um padrão desses eu usualmente me afasto o que eu sei é que o institucional está com preço médio nessa região aqui em 87 com 42 e essa é a região onde eles procuram por compras e sem se afastar muito dessa área em si não estou gostando da ave nesse momento a gente tem uma tique more tique melhor dizendo more tique depois eu olho o pêndulo more tique está em cima de um suportão se perder a região de 0,64 próximo suporte em 0,50 estocástico muito sobrevendido que indicaria sim uma maior possibilidade alta para as próximas semanas eventualmente talvez até aqui se chegar em 0,86 0,87 eu pretendo me desfazer de uma parte posição de matique que eu tenho ainda sendo muito franco se chegar aqui eu não vou estar mais dentro em 1,22 matique para mim perdeu completamente o interesse ela anda num mercado totalmente lateralizado não estou vendo pressão de compra entrando estou de fora pendul pendul é uma tendência de alta que mudou pendul deixa de ser uma tendência de alta semanal não é mais a tendência de alta semanal pendul passa a ser agora uma tendência lateral porque diz isso história porque a gente tem dois topos do mesmo nível topo e topo e temos um fundo aqui então neste momento pendul cutucou uma zona de suporte e compradores defenderam que é a abertura dessa barra número 20 entrou uma certa pressão de compra e segurou se a gente conseguir romper essa máxima na semana que vem pendul retoma alta e aí segue para a tendência de alta se a gente perde essa mínima aqui pendul vem para o próximo suporte que é 4 dólares então neste momento pendul está se decidindo se quer mudar de vida ou melhorar de vida eu gosto desse pendul que foi desenhado aqui essa sombra inferior longa em cima da média maior de 80 em cima desse topo anterior rompido gosto estou caixa de sobrevendido gosto eu preciso que esse candle termine assim ou ele está terminando o candle estreito porque isso aqui pronuncia candles muito amplos para amanhã ou para cima ou para baixo se rompermos a máxima desse candle amanhã eu tenho um gatilho aqui em pendul em 5,61 gatilho 5,62 neste caso meu stop ficaria é um stop que ficaria abaixo é um stop bem curto stop que ficaria abaixo de 5,37 é um stop curtinho mesmo stop 5,36 e alvo cara meu alvo aqui para mim seria no mínimo 6,89 claro que esses 6,89 não vão ser rápidos vão ser relativamente demorados eu acho que o alvo mais imediato está em 6,25 que é essa região que aqui encontra-se então essa é minha perspectiva para as principais criptos neste momento tem algumas outras que eu não falei como ORD como BRETT outras criptos que estão entrando como LIDO STX FLOC muita gente focada na FLOC as meme coins estão chamando muito a atenção das pessoas a FLOC está em cima de uma linha de tendência de alta com o Kendo bonito que é um Kendo pavio geralmente depois desse Kendo tem uma grande pancada como foi aqui como foi aqui como foi aqui e como foi aqui então para mim a FLOC está se preparando e amanhã pode dar uma estilingada para cima violenta eu ficaria atento em FLOC na ruptura de 29,499 stop abaixo dessa mínima sim stop abaixo dessa mínima e meu alvo três vezes meu risco para cima e está interessante sim não está feio bonito o alvo fica lá em 40,450 galera por hoje seria isso se vocês gostaram deste vídeo a gente tem lives para parte de criptos na área membros nos domingos de noite 8 da noite até 9,6 10 da noite e quinta feira de noite 8 da noite até 9,6 10 da noite e temos também as nossas lives de mercado de storm on board que são feitas durante a semana falando de mercado americano e de mercado brasileiro ações então todos convidados para nós para participar da nossa área membros espero ver vocês lá e nos vemos em breve tudo de bom até mais e tenha uma ótima semana tchau gente tchau tchau Obrigado.